Jornada milionária. Tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro no automático. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje tem um conteúdo de utilidade pública que pode fazer uma enorme diferença na sua vida financeira. Para quem é novo aqui, eu posto vídeos sobre assuntos variados, mas hoje vamos falar sobre como eliminar seu financiamento 10 vezes mais rápido. E vou logo avisando. Não sou especialista em contabilidade, mas acredito que o melhor investimento que você pode fazer é eliminar todas as suas dívidas. Afinal, não adianta pensar em investir se você ainda tem dívidas, especialmente com os juros absurdos dos financiamentos. Vamos supor que você fez um financiamento, assim como eu fiz com meu apartamento simples aqui em Osasco. Financiei cerca de R$ 100 mil em 360 parcelas, ou seja, 30 anos. Minha parcela é aproximadamente R$ 1.300. Fazendo as contas, parece que R$ 1.000 seriam suficientes para quitar a dívida em 100 meses, mas por que preciso pagar por 360 meses? A resposta está nos juros. Cada parcela de R$ 1.000 que pago, apenas R$ 300 abatem o valor principal da dívida. Os outros R$ 700 são juros. Então, ao longo de 30 anos, você pode acabar pagando quase R$ 300 mil por um financiamento de R$ 100 mil. Mas existe uma saída. A amortização. Muitos sabem disso, mas a maioria não. Amortização é quando você paga um valor adicional ao seu pagamento mensal, diretamente abatido do valor principal da dívida. No aplicativo do seu banco, procure a opção de amortização. Eles não divulgam isso amplamente porque querem que você continue refém deles por 30 anos. Aqui está o segredo. Cada real que você usar para amortizar equivale a uma redução muito maior no valor total da dívida. Se você conseguir poupar R$ 200 por mês, esses R$ 200 podem abater mais de uma parcela inteira. Ou seja, você paga menos juros e quita a dívida muito mais rápido. Eu mesmo consegui reduzir meu financiamento de 360 meses para 170 meses em apenas um ano, fazendo amortizações regulares. Agora, vou mostrar na tela do meu celular como funciona. Aqui está a tela do aplicativo do meu banco. Como você pode ver, tem um saldo devedor de R$ 97 mil com 204 parcelas restantes. No aplicativo, vou na opção de amortização, onde tenho duas opções, diminuir o prazo ou diminuir a parcela. Sempre opte por diminuir o prazo. Isso reduz significativamente os juros totais. Mesmo pequenas quantias, como R$ 200, podem eliminar várias parcelas e economizar muito dinheiro a longo prazo. Então, fica a dica. Qualquer dinheiro extra que você conseguir, como 13º salário ou bônus, use para amortizar seu financiamento. Eu até estou pensando em vender meu carro para pegar um modelo mais simples e usar a diferença para abater a dívida. É isso, pessoal. Espero que essa dica ajude vocês tanto quanto me ajudou. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E se for algo muito técnico, talvez eu não saiba responder, mas vou tentar ajudar com o que eu aprendi na prática. Até a próxima, galera. Um abraço.